Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce e este aqui é o canal de todo com mais um pouco Estamos aqui hoje com mais um vídeo aqui no Minecraft, talvez pelo minimapa já estejam reparando que tem algumas mudanças bem drásticas Mas enfim galera, hoje nós vamos lidar com o gado, com as vaquinhas e os boizinhos Por segurança eu vou... Ai meu Deus, agora que eu vi que meu cachorro está em cima do poste, gente, meu Deus Magno não está passando bem, acho que tem que dar vacina nele, né? Vacinem seus animais, gente Enfim, né? Tudo bem, Magno? Eu espero que não seja raiva, né? Ok, disfarça, vamos vacinar o gado hoje E vacinar, não, vacinar já vacinou, né? A gente vai etiquetar eles, ou seja, vamos marcar eles Por segurança, porque como estão roubando os gados e tal Eu quero vacinar... Por que eu estou capaz de vacinar na minha cabeça? Enfim, eu não sei A gente vai colocar etiqueta neles, no caso eu já fiz as etiquetas, tem 25 etiquetas aqui Só que eu não sei se eu tenho só isso de gado, né? Porque eles não param de procriar, mas enfim Eu queria antes de a gente ir lá, colocar as etiquetas nos nossos animais, fazer todo o manejo Queria mostrar as alterações pra vocês, tá, gente? Mas é rapidinho, eu juro, eu acho Mas enfim, lembram que a pista, ela era menorzinha, acho que ela ia até aqui mais ou menos só, né? Ela era bem pequenininha E agora eu fiz uma pista gigante Eu fiz justamente isso, porque a gente tinha que ter espaço pros gados Eles eram muito boi, muita vaca e não tava tendo espaço Então por isso que eu aumentei a pista aqui Pra ter só uma pista, uma pista gigantesca mesmo Então aqui a gente vai poder fazer três tambores Laço, salto O que a gente quiser a gente pode fazer aqui E cross counter e outras atividades como adestramento e tal A gente pode fazer em outras áreas, mas enfim Por enquanto a pista tá gigante Tem mais coisa que alterar pra lá, mas não dá tempo, é muita coisa Pra não ficar um lugar muito seco, eu coloquei alguns pinheiros aqui E o estábulo, lembram que eu falei pra vocês que a gente tinha que aumentar o estábulo Porque não ia caber tanto cavalo? Então gente, eu aumentei o estábulo Tá muito legal gente, tá muito legal, sério Embaixo só ficam as diversas cocheiras, tem os cavalos aqui Pra não ter que correr até o outro lado, eu coloquei uma escada aqui no meio E a partir daqui já é as cocheiras que não tem cavalo Que estão vazias, são bastante cocheiras Total são 17 cocheiras, gente, é muita cocheira Aí como esse lado aqui tem a montanha, não tinha como fazer a saída pra cá Aí aqui é pra gente amarrar o cavalo pra manejar ele, escovar, cuidar E aí eu fiz uma outra escada aqui, escada normal mesmo, não só de escalar Pra vir pra cima E aqui é onde ficam os equipamentos Cada cavalo, vou colocar a plaquinha do cavalo aqui E cada cavalo vai ter o equipamento só dele Vai ficar tudo certinho aqui Com 17 lugares, colocar equipamento com baúzinho, tudo certinho E ali fica um lugar que você conhece, feno, etc Mas enfim Descendo aqui nós vamos Vamos ver onde que estava o espaço do gado agora Que agora não é mais uma pista, era uma pista de três tambores antes Mas agora a pista principal tem todas as modalidades que dá pra fazer aqui Mas enfim Vamos lá pra ver os gadinhos Pra vocês verem que eu tirei aquela pista de areia que tinha aqui E simplesmente eu enchi de pasto Pros animais terem espaço Porque não tinha espaço Então o propósito é a gente vai tirar o gado que tá lá no piquete do fundo E vai trazer todos eles pra cá Porque agora tem espaço pra eles Eu acho que foi uma jogada boa que eu fiz Porque tava muito apertadinho só esses piquetes E eu tinha que iria daqui até ali Só no cantinho do fundo Tá muito melhor assim E a pista tá melhor Eu lembro que eu experimentei a pista com o Apollo Lembram? Do episódio passado Pra quem não assistiu eu vou deixar os links dos episódios anteriores na descrição Estão bem legais E como tava muito apertado Eu decidi deixar maior Fica melhor Mas enfim Eu estou com as etiquetas aqui E a gente tem que pegar um cavalo Pra tocar o gado Mas enfim Como a gente já montou muitos cavalos de lá Tem cavalo aqui que a gente não montou nesse lugar ainda Que tem a alma E tem a sonhadora Só que a sonhadora é uma pura pessoa em inglês Então não tenho muita certeza Se ela vai saber fazer bem o serviço Porque por sua inglesa é mais pra corrida E outros esportes, né Não que nem eu possa fazer, né Mas eu tava com interesse Realmente era montar Opa, deixa eu acender as luzes aqui Que tá muito escuro Montar a alma, gente Eu vou ter interesse em montar a alma A mãe da esperança, né Vamos lá Eu vou pegar aqui A corda, as escovas, etc Pra usar Ok, ok, ok Vamos pegar ela Vem cá, garota Vem Vem, vem, vem Isso Muito bem Vamos deixá-la aqui Amarrar esse lado E amarrar esse lado É, vou pegar a escovinha Tem que tirar esses equipamentos dela Ok, equipamento tirado Vamos dar uma escovadinha Ai, que bonitinha Escovada também Essa aqui também é uma égua Que a gente resgatou daquele Daquela fazenda estranha Que tá um mistério lá ainda Que a gente tem que desvendar Mas é muito curto o tempo Pra resolver tudo de uma vez só Então vamos com calma, né Sem contar que a gente tem que salvar O cavalo preto e o cavalo branco, né Que eu não faço a mínima ideia Onde que eles foram parar Mas enfim Vamos pegar os equipamentos aqui E guardar essa traiada aqui A liga E o E a O cobertor, né E pegar a cela, né E os equipamentos Vamos experimentar usar esse equipamento nela Um equipamento meio escuro Não sei se vai combinar, né Quem sabe, né Será que combina com ela Comentem aí A gente tem que ver a cor Pra cada cavalo também, né Ok É, vamos colocar aqui o Ah não Né Faltou a cela Eu esqueci da cela Eu sou uma jumenta Enfim, vamos ali pegar a cela Porque eu sou bobinha Como é que você quer pegar o negócio Sem pegar a cela, Joyce Você é muito devagar Ok, cela Barrigueira Peitoral E agora a cabeçada Cabeçada, cabeçada, cabeçada E tiro o cabresto Ótimo Vou guardar essas coisas Toda ali de volta Colocar aqui E É, coloca tudo aqui O peitoral e as coisas Coloca tudo aqui Enfim, ok Vamos tirar ela aqui da corda, né E vamos lá pra fora Vem Vem, vem, vem Pessoal Teve uns comentários Um comentário só Eu acho que a pessoa reclamou Quando eu comecei a montar o cavalo Nessa câmera aqui, né Então gostei que vocês falassem Se é muito ruim ver eu montando Nesta câmera Aqui Normal Ou Vocês preferem que eu não monte desse jeito Ok, ok Tipo Eu digo assim, ó Gente Se vocês preferem ver eu montando assim Ou se vocês preferem ver eu montando Como primeira pessoa mesmo Assim, ó Comentem aí Mas eu particularmente Eu prefiro Essa visão Ver o cavalinho andando mesmo Mas tudo bem Vamos indo Vamos indo, vamos indo Vamos seguindo A gente tem que pegar os animais, né Gente Pegar os animais que a gente vai Levar pro outro lado, né Vamos dar um trotinho Dar um trotinho E pegar o gado E juntar todo o gado Num lugar só Que é naquele piquete gigantesco Que a gente fez pro gado No pasto mesmo E aí a gente vai Levar Levar não, né Vamos colocar as etiquetas Nos gados Nas vaquinhas E nos boizinhos Pra não ter como roubarem, né Ter o registro dos bichinhos Com a gente, né Enfim Chegamos aqui Gente, o que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Tem um monte de javali aqui, gente Meu Deus Se eu abrir aqui eles vão sair Caraca, meu Caraca, mano Vai, vai, vai Consegui passar Bem na hora O bicho ia sair Gente do céu Um tanto de javali Tem filhote javali Tem javali pra todo mundo Meu Deus O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu, cara? Os bichinhos Se procuraram Aqui Eu lembro que tinha Um ou dois javali Mas Meu Deus Isso aconteceu Da noite pro dia? Será que quem jogou eles aqui? Sei lá Alguma coisa assim? Será que o cara maluco Tá planejando Alguma coisa De volta? Meu Deus do céu Enfim, cara Eu não tô com tempo Pra lidar com situação Assim Temos que lidar com os bois É Colocar o registro nos bois Antes que Alguém leve eles também, né? Vamos pegar aqui Vem, boizinho Quatro boizinhos Não, não, não Ai, caramba Pera aí Ok Um boizinho Dois boizinhos Três boizinhos Quatro boizinhos Ok Quatro boizinhos até agora Tem um boizinho ali Vai, 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 vai Ô, boizinho Outra aqui Boizinho Foram todos os boizinhos já Pegamos todos os boizinhos Eu nem sei quantos boizinhos a gente tem, gente Lá só tem porco Porco, porco, porco Javali, na verdade Animal da floresta Eu nem sei o que eles estão fazendo aqui Se eles são da floresta, gente Eles vão acabar com o meu pasto Gente Enfim Eu não sei se foram jogados aqui Não sei se eles vieram ali de cima Por algum motivo Debandado e caíram tudo aqui Eu não sei, cara Enfim Vamos levar os bois Dá pra gente colocar as etiquetas Ó, tem até aqui o filhotinho De um javali, cara Meu Deus Enfim, cara É muito javali, gente Meu Deus Ok É, aparentemente Dá pra fechar aqui, né Eu não tenho nenhum boizinho pra lá Certeza Confirmando Confirmando Não Ótimo Então vamos seguir com os boizinhos Vamos lá Venham, boizinhos Venham, boizinhos Cara, é muito javali Eu nunca vi uma coisa dessa, gente Ok Estão todos aqui Ali eu sou o filhotinho de javali Vamos abrir aqui O nosso querido Tá ali, ó O que ele tá fazendo ali Eu não sei Mas tudo bem Eu mandei ele trabalhar E ele tá ali Fusticando alguma coisa Mas enfim Logo ele tem que pegar Essa horta aqui As plantas tão tudo crescidas Olha só que bonitinho Tomate, morango Cenoura Outra coisa mais bonita Batata Milho Tem muita coisa aqui Que dá pra colher já Tá quase na hora de colher, né Tá quase no ponto Vamos nessa Vamos lá, gadaiada Vamos lá, gadaiada Venham, gadaiada Venham Isso Vamos continuar Opa, devagar Devagar Alma, devagar Alma, senão Senão os bichos não te acompanham Falei devagar, guria Ok, walk Não é galope, menina Meu Deus Que essa égua Tá disparando, gente Que isso Ó Não Não, não, não Ela quase deu um poice neles, cara Ih, não sei se essa égua Vai servir pra esse trabalho Mas tudo bem Eu achei que ela ia servir Mas eu posso estar enganada, né Ok Boizinhos Entrem Sejam bem-vindos Me caça, sou caça Aqui tem um grande lugar Pra vocês ficarem É... Passeando e tal Tem mato plantado recentemente Tem bastante capim plantado recentemente Então acho que vocês vão gostar Mas, enfim Vamos deixar essa boiada ali E depois vamos pegar os boiados Que estão tudo espalhados aqui no pasto E vamos colocá-los ali, né Vamos levar essa turminha ali Venham, boizinhos Venham Olha só o tanto de boi, gente Meu Deus, cara Enfim, né Vou colocar eles aqui em algum lugar Nossa senhora Tá difícil Calma Ok Coloquei a boiada aqui Beleza Vamos lá Vem Vem Alma Vem Ok Tem os boizinhos aqui E vamos atrás dos outros boizinhos que estão soltos por aqui, né Vai, Alma Opa, tem um aqui Vou laçar Vou laçar Opa, lacei Vamos nessa Vamos nessa, boizinho Vem Vamos, vamos, vamos Vem, boizinho Lacei você, boizinho Não vai escapar agora Peguei você Haha Peguei você Depois eu solto eles daqui Depois eu solto eles daqui, gente Senão eles ficam correndo Vem, boizinho Eita, nois Isso, aí Agora você entra, né Tem um aqui que se atolou na cerca, gente Que isso, cara Que isso Ô boizinho que atolou na cerca Tudo bem? Ô boizinho que atolou na cerca Vem cá Vem cá, boizinho Vem Aí Vem, boizinho Vem, boizinho Vamos lá, boizinho Vamos lá Aí Ótimo, vamos lá Vamos pegar uma, boizinho Vai Vamos, Alma Vamos Onde é que tem mais? Onde é que tem mais? Temos que laçar Temos que laçar Cadê os boizinhos? Cadê os boizinhos? Cadê os boizinhos? Aqui, 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 aqui Pega, pega, pega Pega, pega Aí, consegui laçar, hein A árvore atrapalhou um pouco Mas foi que foi Aí que você pega o outro também? Tá distraído ali Opa, olhou Oi, olhou tarde demais Peguei você também Olha os seus atrapalhados Nem viram que eu tava chegando, né? Nem viram, né? Enfim Vamos lá levar eles Vamos levar esses boizinhos também Colocar eles tudo aqui na cerca Vem, boizinho Vem, boizinho Vem, vem, vem Isso Ok Colocar aqui Já tem É, tem uma galerinha amarrada já, né? Vamos pegar mais Vamos pegar mais Vai, cavalo E prepara o laço Onde é que tá os bichos? Prepara o laço Cadê eles? Tô vendo um Tô vendo um Olha o boi branco Opa, peguei E olha o outro Olha o outro Cercou Fechou Peguei Será que tem mais algum, gente? Hum, vamos ver se a gente acha mais algum Eu acho que não, hein Eu acho que pegamos todos, hein? Opa Soltou a corda Aí Resolvido Pegamos os dois Vamos lá, então Vamos levando eles Vamos levando Vamos levando Vamos levando Vamos levando Aí Ok Ótimo Muito bem Vamos levar a Esperanza aqui dentro Vem, Esperanza Que aqui vai ficar meio bagunçado agora Vamos ter que trabalhar nos bichos Vou deixar ela amarrada aqui dentro Pra gente poder mexer neles Vamos lá Fica aí, Esperanza Espera aí que daqui a pouco eu mexo em você, tá? Vamos trancar você aí E vamos lá Ok, vamos fechar aqui Opa Fechando pra fora Não faz sentido, né? Ok Ai, meu Deus O boizinho Calma, o boizinho Calma Soltando eles Soltando Soltei 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 Ótimo Tá todo mundo solto Beleza Vamos fechar esse portão Vamos abrir esse E eu vou abrir esse aqui Beleza Agora É a hora de pôr as etiquetas, né? Meus amigos Vamos ver qual que nós puxamos primeiro Bem, bem, bem Opa Opa, calma Vem, 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 vem Ok Quietinho Boizinho Ok Primeira etiqueta O que significa esse HG1, né? Que eu vou colocar dentro aqui agora Calma aí, boizinho Calma aí HG1 O que é esse HG1, gente? É de Hatchling Gado 1 Tipo, é o número 1 E assim a gente vai numerando todos eles, né? Mas enfim Vamos pegar a corda Vem Vem, gatinho Opa Não cai não Senão eles precisam atropelar a gente Vamos lá, gatinho Gatinho Isso Boa viagem Ok Tem mais um vindo ali Nossa senhora O pessoal tá empolgado pra ganhar Ganhar a etiqueta, hein? Na vacinação Vocês não estavam assim não, né? Vocês não estavam Vocês não estavam Ok Dá pra jogar um nicho esse Vamos colocar H2 Opa, beleza Dá pra ir já Vai, querido Pode ir Vai, vai Isso Pode ir embora Pegar o próximo E aí Opa Quem que é o próximo? Você mesmo Então vem Venha, venha, venha Muito bem Ok Vamos tirar esse aqui E vamos fazer isso em todos eles Meu Deus do céu Ok É Gado 3 Mais um gadinho aqui Ih Vocês estão parando aí, gente Venham pra fora Venham pra fora Ok Mais um gadinho E vamos fazer isso em todos eles Meu Deus Vem, 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 vem Isso, entra Ok Tira esse Coloca esse Ok Beleza Tira esse E olha só que os boizinhos já estão saindo, né? Já estão indo tomar o rumo da roça, né? Vai lá Ok Fecha aqui Abre aqui Pega mais um Vem, 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 vem Vem, cadinho Vem, vem Isso, isso Vem Esses boizinhos brancos Não lembro o que chamam, gente Eu lembro o nome da raça Só que eu não pronuncio direito, né? Ai, não era esse Não, era o H5 agora, né? H5 Opa H5 Não Era H5 Tudo bem Não tem problema Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E fazer isso em todos eles Não acredito Não acredito Último gadinho Vem Nossa, esse aqui é um touro Tourão mesmo, né, gente? Caramba Ok Vamos colocar ele aqui Vem, vem, vem Sobrou bastante etiqueta, né? Mas tudo bem Ok Vem, bichinho Vem Fecha aqui Fecha Vem Aí Ok H11 Nossa Ótimo Perfeito Perfeito Vamos abrir aqui Fazer vocês saírem Nossa, vocês ficam tudo embolado aí, né, gente? Vocês viram se sair, curtir o passo Ficam aí Redondeando aí, ó Tá todo mundo Marcado já Toda a galera Olha lá Coisa bonita Enfim Todo mundo marcadinho Ok Ó lá Beleza A galerinha tá marcada, né? Eu vou sair por aqui, né? Porque os bichinhos são bem doidos mesmo E vamos ver como que tá a alma, né? Tem que mexer na alma Já estão marcados, então Não tem como querer nem tentar roubar eles Que agora eu tenho prova que o bicho tá Tá no documento e ainda tá marcado Então eu quero ver se alguém consegue pegar esse bicho agora Sem permissão Ha! Quero ver Ok, vou tirar o equipamento da alma Ok Colocar o cabrestinho E vamos amarrar ela aqui Que daqui a pouco a gente vai levar ela lá pra fora, gente Ela tem que dar uma passeada Acho que vou soltar em algum piquete, sei lá Tá, mas enfim Vamos guardar essas coisaradas aqui Guardar toda essa manta Equipamento Cabeçada Peitoral A cília também, né? E vamos levar ela lá pra fora Né? Vamos pegar aqui E levar ela Vem Vamos levar você lá pra fora Vem vindo Vem vindo Isso mesmo Ai, qual piquete que a gente vai soltar ela? Hum, agora eu estou refletindo, né? Mas... Ah, já sei Tem os piquetes lá perto do gelo Então vamos levar ela pra lá, né? Olha lá ela vindo Vem alma Mas eu confundo Eu já chamo de esperança Eu já chamo de alma Mas ela é alma A mãe da esperança, né? Inclusive, se não conhecem No canal eu fiz a série baseada no livro da esperança Sempre que eu começo a bater papo Eu não vejo que eles soltam corda, né? Eles cortam a corda Mas enfim No meu canal tem uma série inspirada no livro da esperança E a esperança, pra quem não sabe É a mãe do espírito Aquele espírito do filme de 2002 Mas enfim Vamos levar essa ego aqui Pro pasto Pra ela descansar um pouquinho, né? Ela mereceu Ela não foi tão bem assim Ela se assustou com o gado umas horas Com o suporcoviar perto deles Não gosto de ser seguida por eles, né? Mas tudo bem Ah, lembra que eu ia fazer os Negócios pro espiquete não ficar Totalmente sem teto, né? Pra quando chover o animal Que tiver algum lugar pra ficar Então Tá aí, ó Coloquei um lugarzinho Dá pra colocar feno também Quando quiser Quando estiver muito frio assim Também é bom colocar feno, né? Mas por enquanto é isso A alma vai ficar soltinha aí Curtindo o pasto E eu acho que é isso Enfim, pessoal O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like se gostou Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E eu acho que é isso, pessoal Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!